Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vlog Daquelas notícias sobre Pokémon, né? Não Pixelmon, mas sim Pokémon em si, né? Bom, vocês sabem que eu tô trazendo muitas notícias de Pokémon GO, né? Que pra mim é o jogo que eu tô mais esperando lançar esse ano, velho Sério, velho, se não rodar em iPhone eu vou comprar um Android Só pra jogar esse jogo, então, velho Eu tô muito, muito, muito ansioso pra esse jogo, velho Sério, vai ser muito épico, mano, sério, muito épico mesmo Pra quem não sabe, pra quem não viu nenhum vídeo de Pokémon GO aqui no meu canal No canal do Casmo, no canal do Montalvon, velho Vai ser um jogo que você vai ter o celular, né? E você vai estar andando nas ruas, normalmente, no seu dia-a-dia Ou viajando, alguma coisa do tipo E vai aparecer Pokémon no celular pra você capturar, etc E vai ser um jogo muito épico E não só eu, mas, mano, muita gente tá aguardando, né? Então, velho, eu tô muito ansioso E, bom, foram anunciados aí Dois novos jogos de Pokémon, né, velho? Mano, Pokémon tá, tipo, lançando vários e vários jogos Seguidamente, né, velho? Tipo, Pokémon GO Agora vai lançar Pokémon Moon, é o nome do outro E o outro eu esqueci Caraca, mas, velho, os caras tão lançando muitos jogos, velho Mano, eles tão, mano, sei lá, velho Nossa Senhora, mano Eu não sei exatamente quantos Pokémons existem hoje em dia, mano Que, mano, já tá aí, nossa Várias gerações pra frente, né? Eu acompanhei Pokémon até a quarta, quinta geração, tá ligado? Até a quarta, quinta eu sei bastante Mas a primeira e a segunda são as que, mano A gente mais sabe, velho Pô, quem não conhece todos os 151 Pokémons Não sabe o que é vida Sabe os 151 Pokémons, Natália? Você não tem vida Então, velho, eu tô muito ansioso E esses jogos vão ser lançados quando, Wolf? Quando eles vão lançar? Quando? 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 Bom, Pokémon GO vai ser lançado provavelmente em abril ou março Mais ou menos até Porque eles podem atrasar, né? Tipo, o jogo pode sair errado Tem que dublar também pra vir pro português ou pro inglês Porque eles são feitos lá, nossa Senhora Lá no fim do mundo, né? E os novos jogos de Pokémon, o Moon e o outro Vão ser lançados no final do ano Lá pra outubro, setembro, novembro, dezembro Janete, mano Mas provavelmente em setembro, outubro Lá pro fim do ano deve ser lançado provavelmente, né, velho? Então vamos ficar na guarda Esses jogos super fodas, mano Então é isso aí, beleza, galera? Então, mano Provavelmente Se não estão se perguntando Oh, vai fazer série de Pokémon Vou, galera Vou, 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 vou Vou, 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 vou Provavelmente eu vou comprar a plataforma que for lançar, né? Tipo, não sei que plataforma que eles vão lançar esses Pokémons Mas eu vou comprar com certeza e gravar aqui pra vocês, beleza? Então podem ficar tranquilos E principalmente o Pokémon GO Eu vou gravar pra caramba pra vocês, beleza? Então podem ficar tranquilos, belezinha? Mas, bom, galera, só pra falar que anunciaram os novos jogos de Pokémon, mano Então se você curtiu e gosta dessas notícias de Pokémon, galera Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like E com sobre isso, porque é muito importante pro vídeo e para o canal Já saiu vários vídeos no canal hoje Então confiram aí que estão muito legais os vídeos Hoje saiu um vídeo a mais no canal Saiu um vídeo de manhã Porque ontem eu passei mal Então não deu pra nem gravar Então eu postei um vídeo a mais hoje Então confiram aí, beleza? Fiquem ligados aí no canal E me sigam no Twitter, no Instagram e no Snapchat Porque eu tô sempre falando lá que saiu o vídeo Ou conversando com vocês e etc, beleza? Então me sigam lá que é nóis E confiram os vídeos de hoje, belezinha? Então deixa o like favorito e comenta aí o que vocês acharam, belezinha? Um beijo pra vocês, um abraço e fui!